Fala aí turma, beleza com vocês? Tudo tranquilo, tranquilo? Espero que vocês estejam bem, depois descansados e possam aproveitar o máximo que puder essa nossa aula. Temo, tá aí, Escola Inglesa de Relações Internacionais. E nesse bate-papo nosso aqui, vou apresentar aí a contribuição de alguns desses principais autores. Já vimos na aula 1, já, alguns aspectos mais biográficos do Martin White e do Radley Bull. E agora vamos ver um pouco a contribuição teórica desses dois autores. E tem um terceiro aí, que a gente vai encontrar nos textos e nos livros sobre a Escola Inglesa de Relações Internacionais. Preparado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Muito bem. Então, o Martin White tá antes do nosso planinho de aula aí pra vocês se organizarem, né? O que vocês devem fazer, então? Então, basicamente, acesse os slides das aulas, tô postando junto com essa aula lá no ambiente virtual. Assista essa aula até o final, porque no final vai ter uma atividade pra vocês. E que vocês possam, então, servir-se do texto base do professor que o professor Antônio já publicou pra vocês e ofereceu a vocês, que é o texto lá do Jackson e do Sorensen, Introdução às Relações Internacionais, que também já está lá no Ava, lá no capítulo 5 do nosso texto, beleza? E como eu falei, tem atividade no final dos nossos slides, do nosso bate-papo, uma atividade de aprofundamento de um desses autores, que é o Martin White, beleza? E a descrição está lá, já fala um pouquinho mais sobre isso. Esse nosso grande contribuidor, né? Esse grande teórico da Escola Inglesa de Relações Internacionais tem a nos dizer nessa aula de hoje. Bom, o primeiro detalhe, a primeira ideia que eu quero chamar a atenção é a ideia da valorização que o Martin White vai propor dos famosos três R's. O realismo, do racionalismo e do revolucionismo. Ele vai dizer e vai defender que as relações internacionais não devem ser entendidas somente por meio de uma dessas teorias, mas da fusão das três. Isso é importante porque nós vamos ver que na contribuição de cada um desses R's, ele vai englobar isso à teoria que vai provocar a base fundamental da famosa Escola Inglesa de R.I. Então, a defesa que ele faz do realismo é que, a partir dessa concepção de que os Estados e as relações de outros Estados estão baseados na ideia de soberania, não de que há um soberano, não de que há alguém que governa tudo e a todos, mas de que cada Estado soberano vai ter que se relacionar nesse plano das relações internacionais. Então, há um sistema anárquico que leva uma balança de poder, mas essas relações entre Estados baseadas na soberania estão associadas ao conceito que ele está defendendo de um sistema internacional e, claro, alinhado à perspectiva de um positivismo. Nós vamos ver depois que os behavioristas vão se posicionar de maneira contrária a essa concepção tradicional de R.I. baseada em uma perspectiva positivista. É isso. Para os próximos capítulos a gente aprofunda um pouquinho isso daí, beleza? E, ao mesmo tempo, faz uma defesa do racionalismo. Ele entende como um campo de estudo da sociologia e da história das relações internacionais e que vai propor uma ideia de um diálogo entre os Estados, as normas e leis, baseado numa ideia de cooperação. Vejam, os realistas, eles não tinham uma crença muito boa nessa perspectiva de uma cooperação, a balança de poder que determinava como eles agiriam no campo das relações internacionais. Vocês lembram disso, né? Aqui ele está tentando fazer uma fusão dessas três para dizer o seguinte. Sim, há uma anarquia no plano internacional e essa balança de poder lá é importante. Mas veja, longe dessa perspectiva pessimista dos realistas, há uma perspectiva racionalista que leva-nos a crer, é uma crença mesmo, né? Leva-nos a crer na possibilidade de uma construção de uma sociedade internacional baseada na cooperação. Então é uma abordagem interpretivista, como os nossos livros vão trazer para nós. E além disso, não deixa de lado a ideia de um revolucionismo. Se as relações internacionais, até então realistas, liberais, elas focavam sempre nos players, nos estados ou nos órgãos, nas instituições, aqui a proposta dessa escola inglesa, dessa sociedade internacional, é valorizar o indivíduo, já falamos isso na aula passada, e agora estamos reafirmando isso com base na contribuição desse Martin White. A centralidade das discussões aqui nas RIS foca-se no indivíduo, o indivíduo, e claro, na sua precedência em relação aos estados quando o assunto são as relações internacionais. E é claro que essa centralidade do indivíduo está associada a essa ideia de uma sociedade internacional, de uma sociedade mundial. Isso aqui nos textos do White, nós vamos ver sempre temas recorrentes, conceitos recorrentes, como o tema da anarquia, como o tema dessa concepção de sociedade, com o foco nessa humanidade, com a análise dessa política de poder realista, mas não se mantendo nesse pessimismo dos realistas, mas voltando-se para uma ideia de uma mudança revolucionária, e uma mudança revolucionária, vai estar dentro desse contexto de um conflito, de uma guerra, num pós-guerra, sobretudo, pós-segunda guerra e no início de uma guerra fria, vai fazer um pouco essa crítica de uma perspectiva anti-estatal, e ao mesmo tempo vai propor a possibilidade de uma relação internacional com base numa esperança, sem ilusões, realista, mas ao mesmo tempo focando em possibilidades de análise, especificamente de cooperação. Então, conceitos recorrentes que vocês vão encontrar aqui, e vão ver as defesas do Martin White. Qual que é a influência desse indivíduo? Ele vai dizer, e sobretudo da escola inglesa, a partir desse indivíduo, ele vai dizer que a importância da história, da política, e do direito e da teologia, são fundamentais para entender as relações internacionais. E ele vai fazer, vai propor uma articulação de uma teoria normativa das RIs, inspirada lá na proposta, já falei isso para vocês na aula passada, inspirada na proposta do Hugo Grossos lá, onde ele percebe e defende que há uma objetividade dos valores morais. A ideia básica é que todos estão submetidos a uma lei natural, integrados a uma sociedade internacional. Então, essas são as bases que são levadas a cabo pelo Martin White na sua análise sobre as relações internacionais. Aspecto importante também é exatamente a chamada de atenção que ele faz para os aspectos culturais envolvidos nas RIs. Não apenas os aspectos normativos legais, mas a influência que a cultura provoca nisso. E claro, ele está falando disso a partir de um contexto britânico, e o modo como os defensores dessa escola inglesa vão passar dessa perspectiva cultural britânica ainda de uma experiência colonialista e imperialista no período antes da guerra, antes da Segunda Grande Guerra, e depois as mudanças que vão ser provocadas a partir de então pela Segunda Grande Guerra, onde vão tentar se desvencilhar desse modo britânico, colonialista e imperialista de ver o mundo, e claro, de praticar uma relação internacional. A abordagem principal dele é a ideia de uma ordem internacional. Por isso que a sociedade internacional, antes da Segunda Grande Guerra, tinha esses reflexos da cultura britânica e de uma expansão imperialista europeia, mas há mudanças na sociedade internacional após a Segunda Grande Guerra, e a revolta contra o Ocidente. Ele vai identificar essas mudanças a partir de cinco fases principais. Vocês vão ver isso no texto base depois para a nossa atividade, mas em nível geral eu quero apresentar a vocês essas cinco principais fases. Primeira fase, então, pós-Segunda Grande Guerra, essa revolta contra o Ocidente, ele vai identificar que há uma luta pela igualdade soberana dos Estados. Essa é a primeira fase que marca logo no período pós-guerra, mas ao mesmo tempo vem acompanhada numa segunda fase de uma revolução anticolonial. Uma terceira fase vai ser marcada pela luta em favor da igualdade racial. Uma quarta fase vai nos levar a uma ideia de uma luta contra uma injustiça econômica, chegando na quinta fase de uma luta pela liberação cultural. E é como eu estou falando, todos os textos dentro da interpretação dele vai nessa linha de tentar entender dentro dessas fases como funciona essa ordem internacional ou uma sociedade internacional como propõe a escola inglesa, beleza? Vocês vão ver isso com mais calma no texto base, nos capítulos do livro que eu preparei para vocês em relação a Martin White, mas isso a gente vai vendo aos poucos aqui, beleza? Um outro autor que tem aí contribuições importantes para essa escola inglesa, para essa ideia de uma sociedade internacional, como eu já falei, é o Hedley-Boo. E o Hedley-Boo também vai fazer análise e vai influenciar e vai contribuir para esse conceito, para essa ideia de uma ordem internacional. Então o conceito fundamental aqui que ele vai trabalhar é a ideia de que há um conjunto de relações entre estados e esse conceito de ordem internacional que representa isso, a ideia de uma totalidade do sistema político internacional e que esse conceito de ordem internacional é uma característica que pode ou não existir na política internacional. Isso vai depender do quê? Vai depender então do momento, do lugar, ou que pode existir maior ou menor grau em ordem, em oposição ou em oposição a essa desordem. Isso vai depender muito das normas que estarão em jogo nesse conceito de ordem internacional. Outra ideia fundamental aqui é que esse conceito é definido como uma situação efetiva ou possível. Olha a distinção é legal como uma possibilidade, uma situação efetiva ou possível. Não sendo uma perspectiva teleológica ou um objetivo final, uma ideia de uma meta, de um alvo ser atendido, mas um plano que é possível. Não num plano apenas finalístico, de uma finalidade para a qual nós caminhamos. Como que iria, como vocês devem lembrar do Kant, né? O Kant tinha uma proposta de um progresso da humanidade, da sociedade, numa perspectiva teleológica. A humanidade caminha rumo a esse fim, para atingir essa meta. Então, quando chegaremos lá, não sabemos, mas é para lá que a gente caminha. É uma perspectiva teleológica. Aqui não. O Bull está dizendo que é uma perspectiva definida como uma situação real, efetiva ou possível. E aí traz para nós algumas características para uma sustentabilidade dessa sociedade de estados elementares, primários ou universais. E ao mesmo tempo há uma defesa, uma preservação dessa sociedade internacional e uma defesa da independência dos seus estados-membros. Isso é um tema caro para o Henry Bull, que ele vai também falar. E nós teremos uma atividade, quando formos falarmos um pouco mais aprofundada do Bull, e nós separei alguns trechos de capítulos também, para a gente poder discutir aqui nas nossas aulas. E há também uma ideia de uma manutenção da paz e uma ajuda na garantia das funções normativas de toda a vida social. Com isso, ele espera que essa ordem internacional mantenha essa estabilidade dos bens. e uma ideia muito cara, claro, para uma perspectiva dessa escola inglesa. E uma das características fundamentais do pensamento do Bull, dessa contribuição do Hedley Bull, está exatamente na ideia de que as instituições efetivas de sociedade internacional constituem aí as causas fundamentais dessa ordem. E elas não devem ser buscadas em organizações internacionais. Olha novamente a defesa, tira o foco do papel do Estado como o principal player no campo dessas relações internacionais, mas desloca para a importância do indivíduo. Então as causas fundamentais dessa ordem não devem ser buscadas em organizações internacionais, mas em instituições da sociedade internacional surgidas antes dessas próprias organizações e que continuariam a funcionar mesmo sem elas. E mesmo se elas não existissem formalmente. E portanto as instituições gerenciadas por indivíduos é o que deve ser constituído o foco dessa análise no campo das relações internacionais. As instituições efetivas de uma sociedade internacional. E é dali que então tira novamente a influência dos realistas de uma ideia de um equilíbrio de poder que não está baseado como queriam os realistas na íntegra, baseado nessa balança de poder, nesse equilíbrio de poder entre os Estados, mas que agora desloca, sem perder isso de vista, desloca para o campo da valorização da humanidade, do indivíduo, do sujeito. E claro, a defesa de uma ideia de que o direito internacional, com suas normas, pode ajudar, faz uma defesa muito boa no campo e na valorização de uma diplomacia, e destaca o papel das grandes potências como aquelas que seriam as responsáveis em manter a ordem internacional. E aí a ideia da guerra é um tema interessante, vai ter um capítulo que eu vou propor a vocês, para vocês poderem analisar depois a contribuição e a influência do Boa sobre isso, para poder entender como é que funciona esse monopólio da guerra, e como é que ele trabalha com essa questão, beleza? Mas isso a gente vai aprofundando um pouquinho na sequência, beleza? Quando ele fala desses tipos de ordem de política mundial, ele vai destacar três tipos de ordem específicas, uma ordem que ele vai chamar de uma ordem na vida social, que é o elemento essencial das relações humanas, independente da forma que ela é assumida, uma segunda num plano de uma ordem internacional, que vai focar no relacionamento entre os estados em um sistema ou em uma sociedade de estados, e uma terceira forma de ordem, um terceiro tipo de ordem, que ele chama de uma ordem mundial, entre a humanidade como um todo. E essa seria a mais fundamental e antiga do que a ordem internacional, porque as suas unidades definitivas da grande sociedade não são os estados, mas os seres humanos. E é aí que está a grande sacada desse sujeito, que é a ordem dentro de uma sociedade internacional é mantida por meio de um interesse comum, de um cálculo racional de poder para determinação de políticas externas. Uma ideia de um interesse comum que cria regras de um direito internacional e cria-se instituições. E, portanto, é a partir disso que essa ideia de uma ordem universal, uma sociedade internacional, vai ser colocada em prática. Mas é importante vocês saberem e destacarem, dentro dessa contribuição do Bull, os tipos de ordem. Da mesma forma como é importante entender essa concepção de justiça para o Bull. Ele vai partir de duas concepções fundamentais, de uma justiça que ele chama de comutativa, e outra chamada distributiva. Na justiça comutativa, ele vai abordar os procedimentos e a ideia de uma reciprocidade. É um processo de reivindicação e contra-reivindicação entre os estados. Esse que ele chama de comutativo, uma principal forma de justiça internacional. Mas também há uma ideia de uma justiça distributiva, que aí sim diz respeito aos bens. Isto é, se refere à questão de como as mercadorias deveriam ser distribuídas entre os estados. Exemplificado pela ideia de que a justiça exige uma transferência de recursos econômicos dos países ricos para os pobres. Pobres e ricos merecem tratamento especial, como ajuda ao desenvolvimento. Então essa é uma ideia de justiça dentro dessa ordem, dessa sociedade internacional, uma ideia de que países ricos deveriam ajudar países pobres. E essa ordem é vista como a mais fundamental e, ao mesmo tempo, anterior à justiça. É uma condição para a realização de outros valores. Por isso que para manter essa ordem mundial, então que é anterior à formação dos próprios estados, formado por indivíduos, essa ideia de justiça seria fundamental. A ideia de ordem que deve gerenciar o que seria a justiça, e não o contrário. Olha que interessante a perspectiva desse sujeito. Vamos aprofundar um pouquinho mais o Boo, mas tem um terceiro. A gente não vai ter tempo de estudar, pelo menos na minha organização do calendário aqui, não vamos ter tempo para isso, mas um cara que sempre se destaca nessas relações, nessa análise da escola inglesa em relação às relações internacionais, é o Adam Watson. Ele é um sujeito que é graduado em História por Cambridge, foi aluno de Herbert Butterfield, a gente já tinha mencionado na aula passada, entrou para a Diplomacia Britânica em 1937, foi professor da Universidade Nacional da Saliana e na Universidade da Virgínia, e vai ter o livro A Evolução da Sociedade Internacional como contribuição principal para essa discussão. Qual é a contribuição dele? A ideia de... Ele propõe nos seus livros, como funciona os... Ele vai discutir o funcionamento dos sistemas de estados ao longo do tempo, vai comparar eles, e vai expor alguma das suas particularidades, vai chamar atenção para a ideia de que os estados, como autoridades políticas independentes, que não reconhecem outras soberanias, outros estados como superiores. Há uma ideia de um sistema de estados como resultante do reconhecimento da reivindicação por independência dos demais estados-membros do sistema, dessa ordem internacional. E a defesa principal dele é que as teorias de RI não têm geralmente precedido e guiado as operações práticas como acontecem no plano interno dos governos da política. Mas o que ela tem feito? Ela tem aí acompanhado e interpretado os expedientes queridos pela própria experiência. E é nessa linha que ele vai produzir as suas reflexões e vai contribuir com as discussões. Como falei, a gente vai acabar não dando muita atenção para ele, mas é um nome importante, pelo menos para vocês saberem, dentro desse hall de pensadores e influenciadores da escola inglesa é um sujeito que vale a pena a gente mencionar aqui. Mas ao mesmo tempo, a linha gerais, a gente acaba não privilegiando ele, mas a partir das próximas aulas, a gente vai aprofundar um pouquinho a discussão no White e no Bull, pelo menos esses dois, e ver as contraposições que essa escola inglesa sofre, e aí para a gente poder pelo menos ter um panorama geral dessas ideias que vocês vão poder estudar a vida inteira, beleza? O que vocês vão ter que fazer então na nossa atividade, pessoal? Nossa atividade aí, atividade um do bimestre, desse nosso último bimestre, em grupo de até três pessoas. Eu separei três capítulos relativamente curtos do nosso Martin White, no livro A Política do Poder. Encontrei na FUNAG o livro, está lá disponível como domínio público. Não sei se é domínio público, se não for agora, estou ferrado, mas enfim, está lá o link, você encontra facilmente na FUNAG, como é .gov, como é .br, deve ser público, ou pelo menos deve ter os direitos autorais, porque está lá. Então, ao mesmo tempo, está lá o livro dele, e temos, separei três capítulos, capítulo 9, 10 e 11, que acho que são temas importantes e relevantes para a gente aprofundar um pouco a questão aqui, beleza? Vou colocar o prazo para vocês se organizarem lá no bimestre, e espero que vocês aí possam aproveitar a leitura e se aprofundar um pouco nessa questão. Vamos aí nas próximas aulas, nos próximos encontros, falar um pouco do Martin White, digerirmos um pouco as informações, fazemos aí uma análise sobre a contribuição deles, e nas próximas aulas, entramos um pouco no BUL, beleza? A gente faz o nosso corriqueiro, na nossa metodologia aqui, corriqueiro de lance de ideias gerais, aprofunda um pouco, e a gente vai dando tempo para digerir essas informações, beleza? Fico por aqui, abraços, e vamos conversando. Qualquer dúvida, já sabe, só mandar mensagem para o professor Djalma. Abraços. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.